Recado rápido, quero convidar você pra se inscrever no meu segundo canal aqui no YouTube O link tá na descrição, dá uma passadinha lá e se inscreve Fala meus amigos que acompanham o canal 10 a 10 Hoje eu quero dizer pra vocês que gostam de jogar o tênis de mesa Que vocês precisam saber pelo menos um saque com efeito Saque é uma coisa muito importante do tênis de mesa É onde o tênis de mesa começa Um saque que eu acho que é fundamental que todo mundo aprenda É o saque com efeito pra baixo Vou mostrar pra vocês o que é esse saque Aqui tá a bolinha de tênis de mesa O saque com efeito pra baixo é você pegar embaixo da bolinha Tá vendo? Imagina que você tá me vendo de lado na mesa A gente vai pegar embaixo, tocando aqui no começo da raquete E fazendo essa bola girar muito Isso é muito importante Mateu embaixo, girou pra dar muito efeito Por que o saque pra baixo é bom? Porque com saque pra baixo você mais ou menos tem uma noção de como essa bola vai voltar É óbvio que no profissional os jogadores vão atacar muito forte nesse saque de baixo E claro, se você não está me vendo de novo fora, é uma boa atração de jogador assim Ou que quando a galera vem gravar o sábado, se favorece A gente se empurrou, a gente se empurrou, a gente se empurrou E tem mais um tipo de jogo A essa vez pra fazer a recepção de uma fase Beleza? É o seu mundo de nada Deixa o seu mundo de nada É 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 o seu mundo de nada Olha que bacana a bola Olha só Olha só E quando as coisas se encaminharem na mesa Você tem um controle da bola de tempo Então a posição A palma não aperta E olha que essa bola é o óculos Olha aí Estou perdendo o meu baixo Olha que bacana a bola do tempo que a mim Por quê? Olha o saque de baixo Estou batendo embaixo da bola da bolha Batinho Essa bola vai voltar Vamos parar em cima da mesa Tá? Pessoal E eu posso fazer em qualquer lugar também A partir da inteligência você pode sacar livre Se eu tivesse aquela direita Eu posso sacar É Saque para baixo Perceba que essa bola Só volta Ela pata no dedo Ela não sai Então é difícil um jogador Cargar esse saque Olha Primeiro eu quero que vocês pegassem aqui Assim da mesa Tirar a galera dentro do saque Aí eu vou fazer essa aqui uma bola Tá bom? Pode filmar de perto o movimento aqui Ó Deixa eu chegar aqui Depois esse olho Ó Aqui Passa Saque para baixo A bola nem saque Olha que bacana esse saque E não aprender isso vai ajudar muito Eu venho trazendo várias coisas aqui no meu canal Então vai se inscrevendo aí Pra você ficar por dentro do conteúdo Ó E vai se inscrever em qualquer caso Vamos lá Vamos lá Se você for Um Só que vem . Só que vem E compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais Juntos a gente vai crescer o Tênis de Mesa E vai fazer o Tênis de Mesa se tornar um grande esporte aqui no Brasil Beleza? Então deixa o like, clica no sininho E até o próximo vídeo aqui do canal 10 a 10 Valeu!